Olha gente, no dia 11 de novembro entram em vigor as primeiras mudanças nas leis trabalhistas aqui do país. Um assunto que tem gerado muita polêmica e discussão e que também é motivo de dúvidas entre a população. O que a gente fez? Para te ajudar a entender melhor o que muda a partir de agora, nós consultamos um especialista. Dá uma olhada. É, faltam poucos dias para que algumas mudanças nas leis trabalhistas comecem a valer no país. E muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre o assunto. Por isso, nós viemos às ruas para saber as principais questões que preocupam essas pessoas. Oi, eu sou o Flávio. Gostaria de saber se os direitos trabalhistas acabaram. Bom, mas antes de responder a dúvida do Flávio, primeiro eu apresento a vocês o Valdir Garcia. Advogado trabalhista que foi convidado pela nossa equipe para esclarecer as principais dúvidas sobre as leis trabalhistas. Doutor, é com você. Os direitos trabalhistas não acabaram com a reforma. O que nós tivemos foram algumas alterações. Mas direitos garantidos pela Constituição Federal continuam da mesma forma, como aviso prévio, fundo de garantia, seguro desemprego, salário família. Gostaria de saber quais são as mudanças das leis trabalhistas, né? Quando vão ocorrer? Nós podemos destacar com principais alterações a questão do horário de itinerário, o intervalo para a refeição, a possibilidade de acordo na rescisão contratual, o fracionamento das férias. Doutor, e o horário de almoço acabou? Antes todo trabalhador tinha direito a pelo menos uma hora de refeição. E se o empregador não concedia essa hora, quando esse empregado reclamava no judiciário, ele tinha direito à integralidade desse horário de refeição, de acordo com a jurisprudência trabalhista. A partir de agora, é possível que empregado e empregador façam um acordo no qual o empregado tenha 30 minutos de intervalo. E caso não seja conseguido esse intervalo, a diferença vai ser paga pelo empregador a título indenizatório. Ou seja, ele não vai precisar mais integrar toda aquela hora suprimida de refeição. Além de itinerário, férias e intervalo, tem mais questões que estão deixando os trabalhadores bastante confusos. Olha só. Eu gostaria de saber como fica a demissão. A rescisão contratual, a partir de agora, ela não precisa ser mais homologada no sindicato para aqueles empregados que tem um período superior a 12 meses de contrato. E agora, a reforma trabalhista vem com uma modalidade nova de rescisão, que é a possibilidade de acordo entre empregado e empregador para rescisão contratual. O aviso prévio é pago em 50%, então não na integralidade. E aquela multa de 40% do fundo de garantia também é paga em 50% e o empregado saca apenas 80% do que ele tem na conta de fundo de garantia. O interessante aí é o empregado saber que ele não vai poder receber o seguro-desemprego, como ocorre nas rescisões em que ele é dispensado sem justa causa. E eu vou perder as minhas férias? Em relação às férias, o trabalhador não vai perder o período de férias. A possibilidade agora, no contrato de trabalho, é que esse período seja fracionado em até 3 vezes, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias. Bom, e doutor, depois de esclarecer todas essas dúvidas, o trabalhador pode esperar mais mudanças? Eu acredito que esse texto da reforma, ele ainda, ao entrar em vigência, ele vai receber da população, da jurisprudência principalmente, a partir do momento que o trabalhador começar a entrar com a ação se sentindo lesada em relação a esses direitos da jurisprudência trabalhista. Então, nós temos que aguardar como os tribunais vão se posicionar em relação a cada uma das mudanças. E também o Poder Executivo deve editar uma medida provisória em relação a alguns pontos.